11 horas e 28 minutos, inclusive, outro fato que a gente noticia sempre é a questão da criminalidade, dos assaltos, principalmente comércios e em algumas situações, famílias vivem momentos de terror como essa que a gente vai falar agora que passou momentos daqueles ontem à noite no bairro Bom Pastor aqui em Divinópolis três bandidos armados renderam o dono da casa que lavava o carro na rua e depois o restante da família uma caminhonete, uma moto e vários objetos foram levados e você vai ver agora os detalhes, confere aí o homem, que não quis se identificar, contou que estava terminando de lavar o carro na rua em frente à garagem de casa, quando três bandidos anunciaram o assalto eles o levaram para dentro da residência que fica no segundo andar onde também renderam a esposa dele e o filho de nove anos ainda de acordo com a vítima, os bandidos estavam armados são três indivíduos, um mais moreno e dois aparentemente mais claros e eles estavam com aquelas blusas que tem capôs os ladrões levaram dinheiro, celulares, a caminhonete e a moto da família a polícia militar foi acionada e fez buscas pelos suspeitos segundo a PM, a caminhonete roubada foi localizada horas depois do assalto ela foi encontrada e estacionada em uma rua do bairro Esplanada, em Divinópolis a polícia militar já está no rastreamento, levantando algumas informações para a gente ter sucesso aí na prisão desses autores a gente trabalha muito para adquirir as coisas vem os bandidos desses sem escrupos, sem caráter que nem trabalham, nem nada e vem então uma coisa que a gente trabalhou muitos anos para adquirir então o cara desse tem que ir para a cadeia, apodrecer lá nunca mais sair para aprender a respeitar o direito das pessoas a polícia militar pede que as pessoas ficam atentas, rua com menos movimento é um pessoal estranho que não costuma frequentar esses locais não ficarem sozinhos nas portas das residências deixar os veículos na garagem, se puder ainda à luz do dia para evitar que esses indivíduos possam cometer tais crimes essa é a orientação da polícia você acompanha o Alterosa Alerta todos os dias? deve se lembrar de um comentário que eu fiz que quando o poder público, o Estado, a União, seja lá quem for não consegue de certa forma manter a ordem nós é que pagamos o preço, não é a bandidagem que é punida nós é que somos punidos e eu falei na época nós é que ficamos presos dentro de casa a bandidagem solta na rua e nós presos dentro de casa porque a orientação da polícia, tudo bem eu sei que, enfim hoje em dia a gente tem que seguir essa orientação a gente tem que seguir se nós não quisermos ser uma vítima se a gente não quiser a gente tem que fazer isso foi-se a época que nós podíamos sentar na beira do passeio de casa para bater um papo em algumas cidades ainda pode graças a Deus na minha Lagoa da Prata eu faço isso sento no passeio que é coisa melhor do que sentar de noite lá com o vizinho para falar mal da vida dos outros no bom sentido, né gente? porque acaba que a gente fofoca mesmo é gostoso hoje em dia em alguns lugares a gente não sabe quem mora do lado a gente não consegue ver a cara da pessoa que mora do lado chega todo mundo em casa e se tranca dentro de casa né? por quê? porque se não fizer isso os caras levam e o pior eu não sei se é a falta de sorte graças a Deus Deus o abençoou ele comprou uma caminhonete bacana e a moto é uma Falcon uma Falcon vermelha essa moto ainda não foi localizada inclusive o dono não sabia a placa de cor não sabia de cabeça então a gente não tem como informar a placa da moto é uma Falcon mas são dois tipos de veículos que os bandidos gostam para cometer outros crimes caminhonete e Falcon que é uma moto potente para cometer mais assalto para aterrorizar a vida de mais pessoas e nós estamos trancados dentro de casa ou seja você não pode ficar na porta da sua casa colocar um sonzinho lá lavar o seu carro limpar o seu carro não tem condições nós temos que colocar grade nós temos que colocar cerca elétrica concertina e olha lá em algumas situações os caras entram quando a gente vai colocar um portão eletrônico tem que tomar muito cuidado ao chegar em casa é olhar para um lado olhar para o outro desconfiar de Deus e todo mundo tem que desconfiar lamentavelmente a gente tem porque ninguém tem estrela na testa né e aí o cara os bandidos entram rendem a sua família tem criança imagina como é que fica a cabeça dessas pessoas é muito triste isso nós vivemos presos e os bandidos soltos Cláudio mas isso é culpa da polícia? não não é por quê? porque a polícia gente ela age quando o resto tudo não funciona a repressão ela tem que existir? tem é preciso ter a presença da polícia nas ruas? é o policiamento ostensivo ele inibe a criminalidade a gente sabe que nesse ponto aí tem uma deficiência mas se a gente não parar de fabricar bandido não adianta esse país é uma fábrica de bandido e o pior que começa é com aqueles do colarinho branco aqueles que são os piores porque acaba que a corrupção deles a falta de zelo a falta de responsabilidade deles com a população no todo cria esses outros bandidos pode ter certeza absoluta o Brasil é uma fábrica de bandido